O que é fantástico, amigo? Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente e cantar alegremente mais uma canção Tanta criança, tatate, que todas elas cabem no nosso balão Há pra quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Tá piscando ou tá gravando? Salve, tranquilo, pega a visão Aí rapaziada, o projetinho aí, tá mostrando pra vocês? Já tá quase tudo funcionando já, rapaziada, graças a Deus Tudo dentro dos conformes Vou tá mostrando pra vocês o que eu aprontei aqui já Como é que tá o andamento, rapaziada Coloquei o relé de farol aqui Só falta prender ele aqui, ele vai preso aqui em cima Já comecei a dar acabamento nos fios aqui, com as capinhas bonitinhas, sem emenda Aí ó como é que tá ficando É meio trabalhoso, rapaziada, meio trabalhoso Esse aqui é o cabo da tela, rapaziada Eu isolei aqui porque isso aqui é metálico Com o jeito dele bater em alguma coisa e fechar curto Certo? A caixa de fusível que eu usei, rapaziada, deu certinho A caixa de fusível é da Fiorino Eu cortei os pedaços dela aqui, eu utilizei ela Da Fiorino Ó, vocês veem, de toda a caixa de fusível, rapaziada Tá todos ligados os fios Agora aqui, rapaziada É só vir organizando aqui com o caderno do canduíte Porque tá, cada fio tá em tudo pro seu lugarzinho Tá vendo que eu já comecei a prender o canduíte aqui, ó Comecei a colocar tudo no canduíte Do farol a mesma coisa Da chave do farol, rapaziada Sobrou esses três fios Que é Esses três fios aqui que é sobre Farol de milha e lanterna, essas coisas Que depois eu vou utilizar quando eu trocar o botão Que o fio do meu farol de milha já tá aqui O farol de milha Eu não vou conseguir ligar hoje E nem a lâmpada dos para-choques Aí vocês deixem no comentário aí, rapaziada Se eu deixo essas lâmpadas do para-choque aqui Se eu deixo essa lâmpada do para-choque Na lanterna ou na seta Porque ele vai acender a seta no farol Ou eu vou tentar colocar uma lâmpada dois pola aqui, rapaziada Ver se eu consigo adaptar um soquete dois pola aqui dentro Pra ficar a lanterna e seta também Aí vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham Aí aqui, rapaziada Dessa caixa de fusível inteira aqui, ó Sobrou três fios só Esses três fios, tá vendo? Esse que sobrou ali, ó Que tá com o desenho da injeção É um pós-chave Eu vou usar ele no teto Esse outro que sobrou aqui é um reserva Que eu posso ligar ele pra farol de milha Que é pós-chave E esse outro que sobrou é do limpador de para-brisa Que falta ligar Praticamente, rapaziada A elétrica tá toda pronta aqui na frente Agora é só organização Aí vai faltar ligar somente Esse fio aqui Eu vou jogar ele aqui E daqui eu vou puxar um fio sem emenda pra lá Esse fio aqui é da luz de freio, rapaziada Luz de freio Ah tá, já sei o que eu vou fazer Esse fio daqui eu posso usar aqui também, ó Pra alimentar a luz de ré Aí ela fica no fusível pós-chave A luz de ré Como tem dois sobrando aqui Eu uso um pro teto E eu uso um pra luz de ré E o farol de milha Eu arrumo um terminal Boto um terminal na caixa aqui E eu coloco o farol de milha no lugar dele Então cada coisa aqui, rapaziada Tá no seu devido lugar Certo? E rapaziada, finalizou essa parte toda Aí aqui, ó A lanterna traseira Eu já coloquei Já fechei as lanternas Fechei as lanternas Os farol Eu já fechei eles também Os fio terra Eu acabei Pode ver que a furadeira tá aqui no chão Já fiz o furo ali dentro do farol mesmo Já liguei os dois terra dos farol O fio do farol de milha Ele tá debaixo da frente Só vai faltar o passar O do para-choque Que ainda vai ficar decidido Se eu vou conseguir Pôr a lança dois polos ali Ou não Certo? Só que aí, rapaziada Deu um problema nos farol, rapaziada Apresentou um problema nos farol Eu tava vendo os grupos Dos fusca aqui Dos camaradas Que comprou esse tipo de farol Tem esse modelo de farol, rapaziada Que ele tá faltando Um circuito dentro dele O que que é? Quando você liga a lanterna Ele acende o endwise aqui Você liga a seta A seta não funciona, rapaziada Não funciona a seta no farol Aí você desliga a lanterna A seta funciona Você entendeu o problema? Mas aí Mas pra gente, rapaziada A gente dá a solução Nós desenrola Mostrar pra vocês Quem pegar esse tipo de farol Tiver com esse problema Ó Vou ligar a lanterna Ó Lanterna Do farol tá acesa Certo? Lanterna tá acesa Vou ligar aqui pra vocês Verem o pisca-alerta Pisca-alerta ligada Vocês tá vendo? Eu desliguei o fio daquilo aí Só pra vocês entenderem Tá vendo que o pisca-alerta Tá funcionando só de um lado? E do lado de que o pisca-alerta Não tá funcionando Eu desliguei o fio Fusivo daqui fora Só pra vocês verem Fusivo não Desliguei o fio Vocês tá vendo ali, ó Agora eu vou desligar a lanterna Pra vocês verem Ó Apaguei a lanterna Aí, ó Vira aí O que tá acontecendo Então Não tá Não tá funcionando Quando você liga a lanterna A seta não funciona Que é devido do farol Vários colegas meus Não conseguiu ligar A seta do farol Com a lanterna Aí acabaram Largando sem a seta E jogando a seta No para-choque Mas eu vou tá Mostrando pra vocês Como eu vou fazer Aí já tá tudo funcionando Rapaziada Aqui na traseira aí, ó Tudo funcionando Ó A lanterna Rapaziada, ó O painel Falta O painel tá funcionando também Só funciona Acende o painel Quando tá o contato ligado Aí, ó A lanterna Tudo funcionando Luz do botão Aí, ó Lanterna aqui Funcionando O farol baixo Rapaziada Não ligou Você tá vendo Que o farol baixo Não ligou Porque O farol baixo Do carro tá pós-chave Que como o Gol G4 É pós-chave Pode ver que eu liguei Olha lá Não dá nada Tá vendo, ó Ele tá pós-chave Desliga aqui Pra vocês verem, ó Ó Banel reiniciar Luz de óleo Luz de bateria Ó Farol alto, ó Aí, ó Farol alto, ó Aí, ó Tá aqui, ó Na chave de seta Ó Lanterna Farol baixo Aí, ó Farol alto Aí, ó Tá vendo, rapaziada Como é que ficou Ainda falta Irregular esse farol Vou ter que baixar eles Um pouco, rapaziada Mas, ó Os farolzão, ó Funcionando, rapaziada Aí, ó Os farolzinhos Tá funcionando já, ó Que ele desfoca muito Aí, ó Aí, ó Os farolzinhos Já tá funcionando já Graças a Deus A elétrica do carro Tá quase toda pronta, rapaziada Quase toda pronta Aí, ó Rapaziada Só que agora Eu descobri uma coisa Não tem esse relézinho aqui, ó Ó Tá vendo que tá desligando, ó Quando eu dou alto, ó Tá vendo, ó Quando eu dou um toque Na chave de seta aqui Era pra ele mudar Pro baixo, certo? O relé de farol Que eu comprei Tá com defeito Se quer ver Eu vou dar uma batidinha nele, ó Ó lá Viu? Funcionou Aquele relé Tá com defeito Quando você dá Na chave do farol Ele tem que trocar Pro alto Aquele relé Tá com defeito Aí, ó Aí, ó Tá normal agora Tá vendo, ó Aí, ó De novo Meu problema, ó Farol baixo Farol alto Tá vendo, ó Aí, ó Tá vendo, ó Eu vou ter que trocar Esse relé Esse relé Tá com defeito Tá vendo, ó Ó Mas isso é o de menos Você vê, ó Peça nova Com defeito E ali Aí o pessoal vai falar Ah, o relé Tem que ficar de pé Já pôr que de pé De lado De ponta cabeça Tá com defeito Esse relé Eu peguei um relé velho Que eu tenho Tá com a capa toda quebrada O relé tá funcionando Bonitinho Só que ele não tá funcionando O relampejo Aqui, ó Mas se você testa Ele na mão Tá funcionando Aí, ó Tá vendo, ó Ó Deu um toque Ó Vou só dar uma Reladinha no relé, ó Ó Aí, ó Tá vendo, ó Defeito do relé Mas se eu quiser Abrir ele ali, rapaziada Não sei se ele é blindado Ali é só dar uma pressãozinha Na mola Dentro dele Ele tem a molinha Que faz trocado Às vezes a mola Tá sem pressão Ele não tá conseguindo Fechar o contato Certo Só que agora, rapaziada Como é que eu vou resolver Esse problema do farol O que foi, meu gordinho? Hum O que foi? Fala Manhã Hum Pesa seis quilos Rapaziada Seis quilos e menos Não é, ô Gordinho Aí, rapaziada Como é que vocês resolvem Esse problema? Fácil Vocês vão precisar De um relé De cinco pino Um relé De cinco pino O relé De cinco pino Tem um contato Que ele O pino do meio Com o pino da ponta Tem um contato Que ele fica Tracado direto Fica tracado direto Certo? Aí vocês vão fazer o que? Vão pegar A lanterna O fio da lanterna Vocês vão passar No relé De cinco pino No pino da ponta Com o do pino do meio Que é o circuito fechado Certo? Quando você ligar a lanterna A lanterna vai continuar Funcionando Certo? Quando você ligar a lanterna No pino da ponta Com o pino do meio A lanterna Vai continuar ligada Que é o Que é o Atracado Tanto ele Já fala que é Relé de cinco pino Os dois pinos Lateral Ele tem o Trinta O trinta Agora não lembro de cabeça Não lembro de cabeça Seu de cinco pino Ele tem o Alimentação Que é o trinta E o Oitenta e cinco Oitenta e seis Que é Deixa eu pegar O desenho aqui do relé Calma aí Eu não lembro de cabeça Rapaziada Pera aí Eu acho que eu devo ter Algum desenho De algum relé aqui Pera aí É tanto diagrama elétrico Aqui rapaziada Deixa eu achar aqui Eu sei que eu tenho Aí rapaz Tudo tem diagrama elétrico Esse carro Do relógio Deixa eu ver Se eu tenho aqui De um relé Se não Eu pego Calma aí Deixa eu procurar aqui Eu já volto aqui Calma aí rapaziada Deixa eu achar Que eu sei que eu tenho Pera aí Vocês vão entender Aqui ó Aqui é o relé De cinco pinos Certo Aqui Vocês vão Aqui vocês vão Ligar o negativo Certo O sinal da seta Vocês vão pegar O sinal da seta Então no caso Vocês vão ter que Pôr um relé Pra cada lado Um sinal Um relé Pra cada lado Lanterna e seta É de um lado Lanterna e seta É do outro Aqui ó Vocês vão ligar O negativo aqui Aqui vocês vão vir Com o sinal da seta Que é positivo Certo Sinal da seta Que é positivo Quando você liga a seta A seta vai ficar Atracando e desatracando Esse relé Certo Atracando e desatracando Vocês vão Vocês vão vir Com o fio da lanterna Aqui No trinta O fio da lanterna Vai vir aqui no trinta Se eu não me engano O trinta Vai tá fechado Com esse oitenta e sete Direto Se eu não me engano Acho que é Oitenta e sete Direto Lanterna Quando Vocês ligar a lanterna A lanterna Esse trinta Vai tá passando Direto aqui pra cá Olha Assustar outro Mano Olha Caceta Aí aqui é o seguinte Rapaz Esse aqui Vocês não vão utilizar Vai ficar Vai ficar nulo Vocês só vão utilizar Esse pino do meio Que é sinal Sinal fechado Certo Quando a lanterna Tiver ligada Ela vai tá passando Na corrente direta Aqui com o relé Desligado Certo Quando vocês Vai tá pegando Sinal da seta Aqui ó Quando vocês Dá a seta Esse relé Vai ficar Atracando Desatracando Então ele vai Liberar O pulso Pra ele piscar Lá no farol Entendeu O pulso Pra liberar Lá no farol Porque a lanterna Vai tá aqui Conforme você Ligou a seta O relé Vai ficar Atracando Ele vai cortar O pulso Da lanterna Aí eu vou mostrar pra vocês A arte que eu fiz Aqui ó Deixa eu achar Aqui Eu joguei por aqui Mano Ah tá aqui ó Eu fiz esse Eu peguei esse relézinho Aqui ó Esse relé aqui Faz a função Do relé de cinco pinos Esse relézinho Que eu tinha aí Ele faz a função De cinco pinos Tá vendo aqui ó NA NC NA C E NC Aqui ó Eu vou fazer o que Nesse relézinho Aqui Esse relézinho aqui Rapaziada Ele era Vinte e quatro volts Deixa eu pegar aqui Um lugar mais claro Pra filmar Pra vocês Aqui ó Aqui ó Esse relézinho aqui Ele era Vinte e quatro volts Esse relé aqui Aí eu peguei Um alarme de carro Que tinha aí Isso aqui é mais Que um relé de cinco pinos Rapaziada Ele tem dois pinos aqui Tem três pinos aqui Ele é mais Que um relé de cinco pinos Esse relé Eu uso em máquina De firma Pra comando Esse relé aqui Ele era vinte e quatro volts Essa bobina aqui Aí eu peguei aqui ó Eu arrumei uma de doze volts Tá vendo ó Eu arrumei uma de doze volts E coloquei aqui Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Aqui ó Doze volts Tá vendo Eu peguei De um alarme de carro Peguei o ferro de sol Da arranquei O relé de vinte e quatro Daqui E coloquei O relé de doze Deixa eu ver Se eu acho Aqui ó Aqui ó Esse é um relé de vinte e quatro Ó Esse aqui é um relé de vinte e quatro Igual eu falei pra vocês É um relé de cinco pinos também Tá vendo Só que aquele Vocês vão usar do relé normal Se quiser usar Desse relézinho Também dá Aí eu fiz o que Troquei esse relé Eu tirei o de vinte e quatro Que tava aqui ó Deixa eu ver se eu pego aqui Pra vocês verem Ó lá Vinte e quatro volts Tá vendo Aqui Aqui tem um desenho Que vai dar pra vocês entender Você tá vendo aqui no relé Calma aí rapaziada A explicação aqui é longa Você tá vendo no relé aqui O onze E o doze aqui É circuito fechado É a mesma coisa Se eu estivesse usando O relé de cinco pinos Certo O onze e o doze É circuito fechado O quatorze É circuito aberto Se eu pego esse aqui Com esse aqui Quando eu acionar os dois aqui Ele vai ligar uma lâmpada Qualquer coisa Agora se eu pego Do onze pro doze Ele vai ficar ligado direto Certo A um e a dois Alimentação Eu vou jogar um negativo aqui Aqui eu vou jogar um positivo Quando eu alimentar aqui Ele vai cortar a alimentação daqui ó Quando eu ligar a seta aqui Ele vai cortar a alimentação Aí eu fiz aqui Eu troquei o relézinho aqui Pra usar essa plaquinha Ela tem até um ledzinho nela Aí eu vou Aqui eu vou ligar o negativo E aqui eu vou ligar o sinal da lanterna Aí esse aqui Eu vou usar esse daqui Com esse daqui Eu vou ligar o farol aqui E vou sair com o farol aqui ó Certo Aí o farol vai ficar ligado direto aqui Passando pelo relé Aí quando eu dar a seta Ele vai cortar o sinal Vai fazer a seta piscar Agora vamos botar em prática Prende dois relé Junto Certo Eu já jampiei aqui ó O negativo aqui Eu jampiei o negativo Tá aqui ó Que eu vou ligar no negativo Aí esse aqui ó Eu vou ligar na seta direita E esse aqui eu vou ligar na seta esquerda Aí aqui ó Eu já jampiei o fio do farol aqui ó Tá vendo ó Eu jampiei os dois do meio É o fio do sinal do farol Certo Só que aqui vai farol direito Farol esquerdo Quando você ligar a seta Então você vai ter que ligar Seta direita Farol direito Seta esquerda Farol esquerdo Certo Como o meu já tá identificado aqui Vai ser fácil pra eu poder ligar aqui ó Meus dois farol tá aqui Tá vendo ó Farol direito Farol esquerdo Seta direita Seta esquerda Então eu vou desligar esse fio do farol aqui Vou ligar ele aqui E daqui eu vou ligar ele aqui de volta Certo Certo Vou mostrar pra vocês aí Deixa eu fazer a ligação aqui Zão ó Ó Farol direito Farol esquerdo Tá ligado aqui embaixo Lanterna Farol baixo Tá ligado aqui Eu peguei Desliguei Aqui ó Que aqui era jampiado aqui em cima né Porque da caixa de fusível Da lanterna Só vem dois fios Aí eu joguei um fio Pra lanterna traseira E joguei um fio Pra lanterna dianteira Aí tá saindo os dois fios aqui ó Entrou no relé aqui Cê tá vendo Do lado de cá do relé Entrou aqui Farol dianteiro Farol direito E farol esquerdo Entrou aqui Tá vendo Aí eu peguei o fio Que vem da caixa de fusível Tá aqui ó Eu liguei ele Como se fosse alimentar o relé de cinco pino Eu alimentei com os dois aqui Alimentei aqui E alimentei aqui Certo Aí você tá vendo que tem os dois farol Tá aqui Aí agora aqui eu vou ligar Negativo aqui Aí como eu sei que esse aqui é farol direito Eu vou ligar seta direita Se você quer farol esquerdo Eu vou ligar seta esquerdo Vocês podem ver Só do relé já tá assim Os farol é pra funcionar Olha eu caindo aqui ó Os farol já é pra funcionar Lanterna Olha aí ó Lanterna dos dois lados já é pra funcionar Só que se eu der Só que se eu der a seta A seta não funciona Olha lá Olha lá Tá vendo Vou desligar a lanterna Aí você vê Desligou a lanterna A seta funciona Agora ali Eu vou pegar o pulso da lanterna Da seta Como eu sei que minha seta direita Tá aqui Seta esquerda tá aqui Eu só vou jogar um fiozinho aqui E jogar aqui Você pode ver Não confio em nada de emenda Rapaziada Tudo ligado no chicote Nos plugues certinho Entendeu Agora vamos ligar a seta aqui Pra vocês verem No relêzinho aqui Voltando aqui ó Liguei o farol aqui E já ampeou daqui pra cá No caso de um relê Cinco pinos Vocês vão ligar no trinta E A saída dos dois farol Farol direito Farol esquerdo Certo Aí aqui ó Eu já joguei o terra aqui Aqui eu peguei No outro pino Eu peguei o sinal da seta Tá aqui ó Eu peguei o sinal da seta Aqui no plugue Tá vendo aqui A seta ligada Eu já liguei o outro aqui Que é o sinal da outra seta Do lado de cá Mas agora eu vou fazer um teste Pra vocês verem Ó Lanterna Liguei a lanterna Lanterna funcionando Vou desligar a lanterna Vou ligar a seta Piscalerta Ó Piscalerta funcionando Quando eu ligar o piscalerta A lanterna vai ficar trocando Por baixo Por amarelo Vai ficar trocando amarelo E branco Ó Liga Liga a lanterna Liguei a lanterna Aí ó Piscalerta de cá Tá funcionando Tá vendo ó O outro lado não tá ó Tá vendo ó A seta funcionando Ela clareia bem forte Aqui na imagem de estou Rapaz Os carros mais modernos É assim ó Quando eu liga o Tem o soro com o DRL Quando eu liga a seta Eles ficam trocando também Aí ó Acertou na amarela Agora aqui Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou ligar O fio da seta Do lado de cá E ó O relezinho Atracando ó Vamos ligar o fio da seta Do outro lado Pra vocês verem É rapaziada É um negocinho da hora De fazer mexer com Com elétrica Vou ligar o outro aqui Aí aqui ficou seta direita Seta esquerda ó Tá ligadinho aqui No relezinho bonitinho ó Sem emenda Sem nada Agora aqui é só pegar O fiozinho aqui ó Puxar aqui Dá acabamento e tudo Vamos testar Ó Piscalerta Lá atrás Funcionando Do outro lado Aí ó Vamos ligar a lanterna Aí ó Deixa eu ver Se eu consigo Agora deu pra vocês verem Olha lá Ó Eu escolhi essa imagem Olha lá Ficou top hein rapaziada Vamos ligar Deixa eu ligar a chave aqui Vamos ligar só Se ela tá pra direita Aí ó Amarela É um piscão muito forte Que na imagem Não dá pra ver direito Rapaziada Aí ó Se ela tá pra direita Piscando aqui ó Seta pra esquerda Aí ó É rapaziada O que vocês achou hein Eu gostei rapaziada Ó Deixa eu apagar as luzes Da garagem Pra vocês verem a noite Tudo funcionando Aí ó Você vê o amarelo Como é forte Você vê no chão Tá vendo Mas aí ó É rapaziada Ficou top hein O painelzinho Tudo funcionando Olha lá Tudo no painel Funcionando Olha lá Aí ó Piscalerta Tudo funcionando No painel Rapaziada É o que vocês achou Filé rapaziada Filé filé Ó Forolzão a noite Forolzão Forolzão É o que vocês achou hein Mas aí ó É rapaziada Deixa eu desligar Isso aqui não vai acabar Com a bateria Esse cara Depois eu tenho que ficar Empurrando Esse cara Pra ele pegar É rapaziada O que vocês achou hein Agora vamos organizar Aqueles fios ali Mais uma etapa Concluída Graças a Deus Mais uma etapa Concluída Rapaziada Graças a Deus Deixa eu organizar ali Tá vendo Ó Os detalhezinhos bestas Rapaziada Quer ver Pessoa se mata Pra tentar ligar E não consegue Certo Bora lá Vou finalizar ali Já mostro pra vocês Aí ó Pega a visão Como é que ficou Aí ó Cadê aquele monte de fio Espalhado Já organizei Deu uma quase organizada Aqui ó Ó o relezinho Do farol Onde ficou Contato e nada Tá tudo ligado Já no carro Tudo O que mais tá fazendo Volume aqui Rapaziada Não é nem um chicote Porque você pode ver O chicote tá aqui embaixo Tá fazendo volume Essas mangueiras aqui ó Essas mangueiras do relógio Tem várias mangueiras Essas mangueiras aqui ó Uma, duas, três, quatro São cinco mangueiras Essas mangueiras Que tá fazendo maior volume Rapaziada Olha lá Tá vendo As mangueiras Que tá fazendo maior volume E o chicote da injeção Também é o grossuro Do chicote Se eu tirasse esse painel De relé aqui Metade isso aqui sai Rapaziada Se eu não tivesse Esse monte de relógio No carro aqui Só que a parte elétrica Do fio Que ia ficar Coisinha mínima Que vocês quase nem Iam ver a parte elétrica dele Mas aí agora ó Tá bem organizadinho Pra isso já tem essa tampa Coloquei a tampa aqui Fechou Já era No chicote de botão Tudo bonitinho Aqueles Se vocês pegam Um carro normal O carro de vocês Vocês tiraram o painel É uma muiamba De fio atrás Rapaziada Vou ver rapaziada No próximo vídeo Já tá tarde Já é Pós meia noite Rapaziada Vou ver no próximo vídeo Se eu finalizo A parte elétrica dele Agora falta detalhe No próximo vídeo Eu vou ver se eu já ligo A luz de freio A luz de ré Que tem que ligar Lá no câmbio Lá embaixo Nas lanternas Já tá ligado Aqui eu tenho que levantar O tanque Pra poder instalar ela E eu acho Que é só Rapaziada E eu tenho que comprar As lâmpadas Comprar as lâmpadas Pra ligar os farol de milha E vocês deixem Nos comentários Do para-choque Se eu ligo lanterna Ou ligo seta ali Mas acho que eu vou ligar A lanterna Com as lâmpadas De amarelinha No próximo vídeo Eu quero Ver se eu finalizo A Desligar tudo aqui No próximo vídeo Eu quero ver se eu finalizo A Ligar o freio dele A luz de freio Ligar A luz de ré E quero ver se eu já começo A ligar o teto O teto solar dele O fio do teto Tá aqui Eu tenho que passar Os fios do teto Por aqui Descer aqui E sem contar Que eu tenho que passar As mangueirinhas do teto Também Passar as mangueiras do teto É um bocado de coisa Tem para fazer Rapaziada Muita coisa Tem para fazer Eu botar esse volante No lugar Rapaziada Trazer mais esse vídeo Rapidinho para vocês No canal Rápido não Foi demorado Rapaziada Mas vocês viram Fizem bastante coisa Que tem Que eu não decorrei Rapaziada Tem muita coisa Que eu não estou gravando Porque As horas são poucas Para mexer nele Eu não estou mexendo Todo dia Eu pego um dia Outro por semana Para estar mexendo com ele Quando eu chego de serviço Às vezes eu estou Para o lado de São Paulo Aí eu acabo Não sobrou um tempo Para mexer nele Praticamente um vídeo Para outro Eu demoro 3, 4 dias Para gravar Aí eu começo Mexendo uma coisa Acabo esquecendo O que eu fiz E ter que recomeçar Tudo de novo Mas está aí Bora lá Fechou Nós estamos juntos Obrigado Obrigado Obrigado.